Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal. Hoje é domingo, gente. Acabei de gravar um vídeo respondendo perguntas para vocês. A gente está aqui fora. O Diogo está ali, o Diogo está ali. Eu vou mostrar muito para ficar sem camisa, esse homem. Mas, gente, vou mostrar para vocês o pé de goiaba aqui fora. A gente já vai tomar um cafezinho lá dentro de casa. A gente já está com fome. O Diogo estava aqui nesse pé de goiaba pendurado aqui. Não é, irmão? Eu estava pendurado aqui, gente. Eu estava gravando vídeo. Ele já tinha ido aqui em cima. Olha o açude ali, gente. Olha só. Olha o Diogo lindo que está. Muito bonito, né? Goiaba não tem muito goiaba, não. Porque esse pé é mais antigo, sabe, gente? Esse pé aqui fica aqui na frente, ó. Tipo, essas amarelas eu não gosto. Eu gosto dessas aqui, assim, que não vem muito amarelas, sabe? Essas aqui, ó. Tipo. Tipo, isso é um�. Tipo, ó. Tipo, ó, tipo, tem um. Tipo, ó. E, gente, tá vindo uma garça aqui Eu comei os peixinhos, né Porque a gente passou os peixes lá de trás pra cá Porque a gente tá arrumando lá o laguinho, né Mas nos outros vídeos vocês vão vendo Eu não sei se vocês já vão ter visto, né, o lago lá Mas a gente tá fazendo algumas mudanças Ah, e eles estão aqui A água tá clarinha aqui, ó Tá bonitinho pra sentar, ó Deixa eu ver, eu coloco um banquinho Deixa eu pegar um mic direitinho Agora já tá, tipo, quase noite Já é umas sete horas O Dioginho tá aqui na frente, aqui, gente Ó, meu desenho É... O Diego veio pegar uns peixes, tá Ele comprou uns peixinhos Aí veio buscar E tá escolhendo lá agora, né Qual que ele vai levar E aí saiu um amigo dele, né Um conhecido dele Aí pegou uns peixinhos, tá, gente Pra colocar lá no lago, né Porque aqueles outros peixes que tinham lá Os coloridos, né Eu não sei se vocês já vão saber aí nesse vídeo Ou não Porque eu não sei Eu tenho que terminar aquele vídeo ainda, né, gente Dos peixes do lago e tal Da transformação E morreram, né Os coloridos e tal Na... Que a gente botou em caixa de água Sabe, na caixa d'água Então a gente precisa Colocar mais alguns peixinhos lá agora E os... Aqueles que não eram coloridos Que sobreviveram A gente vai deixar no açude de baixo Tá no açude mesmo, né Porque lá é um laguinho, né, gente Aí depois eu mostro pra vocês O que foi acontecendo Hoje é domingo, né Que eu mostrei pra vocês Acabei de postar um vídeo pra vocês agora no canal Editei o vídeo, né Postei de... Respondendo perguntas, né Nossa, gente Tá muito quente Agora já tá noite, né A gente já veio de lá Do cara dos peixes Lá a gente pegou peixinhos Só que era daqueles bem pequenininhos, né Então nem dá pra mostrar pra vocês agora Aí amanhã de manhã eu mostro Qual o nome do peixe, meu? Que tu pegou? Carpa? Mas é bem pequenininho Gente, assim Desse tamanho, assim Bem pequenininho Aí, aí Saiu de alguém Tá aqui Eu já dei banho nele Daqui a pouco ele já vai dormir Né, filho? Aí tá vendo o desenho Essa bolsa ali, gente Que a gente veio de lá agora Pra você tá assim Aí tô fazendo Tem... Como é que é? Whiskas? Como é que é? Whiskas Ai, Deus Whiskas é pra gato Bom, gente Tô fazendo tequitos Pra gente comer, ó E arroz E é isso, gente Aí eu vou Tá terminando aqui Aí tem Do Dioguinho Tá aqui, gente Que é cenourinha Batatinha E eu tô dando assim Na boquinha dele De vez em quando, sabe? Aí tem arrozinho também E é isso, gente Porque ele gosta Que eu pegue ali E dei na boca dele Sabe? Ele tá assim Vai ficando pronto Já vou lavando Uma loucinha Pra não ficar muita coisa Né, gente Tchau 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 Gente Gente Outro dia Por aqui Tô fazendo almoço Tô fazendo uma abobrinha Fazer frita, né Aí tô passando Farinha de trigo Tô colocando aqui Depois eu mostro Pra vocês Como que vai ficar Porque Praticamente É a primeira vez Que eu tô fazendo Desse jeito aqui Pra vocês Que a minha sagra Trouxe agora De manhã Pra gente Ó Esse vargem Trouxe Como é que fala? Esse brócolis, né Tomate, gente Ó Tomatinho Pequenininho Cebola Batata E também Repolho, gente Ó Esse repolho aqui Acho que é a selga Que fala, né Acho que é a repolho Batatinha Batatinha Essa abobrinha, gente Que eu tô fazendo também Foi ela que trouxe, tá Aí eu tô fazendo ainda Já tô almoçando Até esqueci de filmar Ficou pronto Então a gente tá almoçando Vou tá almoçando pra vocês Como que tá O lago Gente Vou tá mostrando pra vocês Como que tá Os peixinhos, né Vou mostrar pra vocês Os que a gente pegou ontem, né Vou jogar uma racionzinha Pra eles Gente Eu vou jogar essa maior aqui, ó Eles são bem pequenos, sabe Só que o Diego falou Que eu posso jogar E depois a gente vai ter que comprar, né Umas bem pequenininhas Porque eles são bem pequenininhos Aí o Diego falou Que isso aqui amolece, né Aí eles conseguem comer também Mas eu acho que eles nem vão aparecer aqui agora Aí o que eu vou tá fazendo Eu vou tá mostrando pra vocês Como que tá agora aqui Porque o Diego botou Umas plantas em cima E eu preciso arrumar essas plantas Tirar as partes secas E eu vou fazer isso Daí a gente vai conseguir também Gente O Diego colocou essas plantas aqui, ó Porque elas estavam morrendo aqui A parte de fora que a gente tava arrumando, né O lago aqui Aí o Diego colocou agora pra, tipo Ontem, né A noite ele colocou Pra não morrerem, né E aí eu tenho que cortar essas partes secas, sabe E os peixinhos tão tudo escondido embaixo Então Eu tenho que tirar Tirar essas partes secas E depois provavelmente a gente vai conseguir ver eles também, tá Mas eles são bem pequenininhos, gente Daí eu mostro pra vocês, tá O tempo tá pra chuva hoje, gente Eu não invento um vento, um vento, um barulho assim de Como é que fala? Eu tô atrovejando, sabe Mas é isso O Diego tá dormindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso aqui, ó Vai tudo fora, tá Fora não Vai pras galinhas Que eu acho que as galinhas gostam de comer essas plantinhas aqui Mas essas aqui, gente Ó, eu vou colocar tudo ali assim Tá Depois eu volto com as plantas Eu vou mostrar pra vocês os peixes, né Porque vocês não viram E olha só onde que eles estão, gente Ali, ó Tudo escondido Como é que pode, né Eles se escondem todos Gente, olha só Eu vou mostrar só esse aqui pra vocês Porque eles andam muito rápido Ó Ó lá, ó Eles são todos desse tamanho aqui, gente Ó A gente pegou cinco, se eu não me engano Cinco peixinhos assim Aí tem um bem pequenininho assim Que nem dá pra ver O pretinho, tá E tem um desses aqui Que tá, tipo Como é que fala? É grávido, né Grávida Tá grávida Deixa eu tentar mexer aqui Pra eles aparecerem Mas, gente Sério Eles Eles são tudo Tímidos Vai trovejar agora Vai gastar Puxinho 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 Fugiram Gente, não deu pra ver Eles são muito sereleps Gente, só pra finalizar o vídeo com vocês Passando aqui E, gente Quando a gente for Ir colocando os peixinhos no lago, né Tudo vocês vão ficar sabendo Quando a gente for colocar, tá bom? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve no canal Deixa o like, tá bom? E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau